Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa. Olá, bem-vindos. Iniciamos aqui o sexto mês do mandato, do terceiro mandato do presidente Lula. E a gente assiste essa semana a queda, ou, vamos dizer assim, uma dificuldade, quase um desmoronamento de três pilares dos últimos quatro anos desse país. O lavajatismo, o bolsonarismo e o centrão do Arthur Lira, ou o próprio Arthur Lira, ele símbolo do centrão. Vamos só repassar rapidamente. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 22 de junho o início da análise do processo que pode levar à ineligibilidade do Jair Bolsonaro, por conta daquela reunião com os embaixadores do Palácio do Planalto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal retoma a discussão para saber se o Arthur Lira se tornará réu ou não, num caso denunciado no ano passado, de compras irregulares. A gente tem agora a PF aí também, um cerco a cada vez maior, a Arthur Lira. Temos aí a demissão do ex-assessor Luciano Cavalcante, que foi assessor da Arthur Lira, que até ontem ocupava o cargo de assessor da liderança do PP na Câmara, no Congresso. Ele foi exonorado a vítios da Polícia Federal, onde ele recebe dinheiro, ou, na verdade, o motorista dele recebe um dinheiro, que seria pago a propina pela compra dos kits robóticos para escolas em Alagoas. E a gente tem agora também esse caso aí, mais um delator que resolveu delatar a Lava Jato, que é o Tony Garcia. Tony Garcia, que era ligado ao ex-governador Alberto Richa, e que aí conta várias histórias dele, desde a chantagem aos embargadores do TRF4, na tal festa da cueca, até as tentativas de achar que o serviço que ele prestou ao Moro e à Lava Jato, como grampeando ou dando entrevistas ou fazendo revelações nem sempre confiáveis, nem sempre verdadeiras, sobre alvos da Lava Jato. Então, é este clima que a gente abre, este programa hoje, lembrando que vocês estão assistindo aqui. Ao Política na Veia, o Política na Veia é uma parceria da Carta Capital, da TV Gênera do Luiz Nacife, e do Fora da Política, não há salvação do Cláudio Couto. Infelizmente, hoje está tendo um problema no YouTube, eu sei que muita gente já está com esse problema, inclusive o Cláudio Couto, no canal dele, nesse momento, não dá para assistir, mas mais tarde ele vai baixar esse programa e também será possível acompanhar lá. Nacife, Couto, bem-vindos. Obrigado, Sérgio. Bom dia para você, bom dia para o Nacife, bom dia a todos e a todos. Bem, vamos começar, são muitos assuntos aqui, Cláudio Couto, em cardápio, vamos começar pelo Arthur Lira, quer dizer, ontem ele teve essa reunião com o Lula, teve uma conversa, o Lula prometeu mudar a articulação política, trocar alguns ministérios, ele reclamou da atuação da Polícia Federal, como é que você vê a situação do Arthur Lira nesse momento, e se ontem, o que essa reunião de ontem com o Lula pode significar? Olha, acho que ela pode primeiro significar uma tentativa de aprumar as posições, porque a gente viu até agora um bate-cabeça, quer dizer, mais do que um bate-cabeça, um jogo de chantagem do Arthur Lira sobre o governo, e um jogo de chantagem, eu diria, em grande medida, bem-sucedido, porque ele conseguiu, de fato, colocar o governo nas cordas, conseguiu deixar o governo numa situação muito difícil, obrigando a negociar muita coisa, como, por exemplo, aceitar o desmembramento ali dos ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente, vai ter que necessariamente fazer uma mini-reforma ministerial aí nesse momento para acomodar novos aliados e para desalojar aqueles que não estão servindo de nada e ainda produzem dores de cabeça, estou pensando aí especificamente nos ministros do União Brasil, sobretudo o Juscelino, que parece que todo dia aparece uma coisa nova, o Juscelino, a gente não sabe mais o que vai aparecer na semana que vem, mas todo dia tem alguma coisa nova, e é coisa, assim, de um primarismo, de uma situação, de uma lumpen política, que é impressionante, quer dizer, o indivíduo deixar o pai despachando dentro do gabinete parece o Bolsonaro com o Carluxo na assessoria, é mais ou menos a mesma lógica. Então, é melhor realmente jogar ao mar esse tipo de aliado para ver se entra algum aliado que não só não crie tanta dor de cabeça, como contribua. E eu entendo que essa conversa com o Lira passa muito por aí, não só de levar para o governo aliados do Lira, no seu partido PP e eventualmente do União Brasil, que possam converter essa entrada no governo em votos no Congresso, porque até agora isso só aconteceu, os votos desses partidos, porque houve uma operação no legislativo do próprio Congresso, por parte do Arthur Lira, para que esses votos fossem para posições do governo, e a gente sabe, depois de muita negociação e muitas concessões, então é preciso fazer esse alinhamento. De outro lado, a gente tem o Lira, claro, numa situação, eu diria, no mínimo desconfortável, com gente ali muito próxima a ele, arrolada nessa investigação da Polícia Federal, metida numa confusão dos diabos, com dinheiro fotografado em cofre ao lado de genérico de Viagra, enfim, com esse tipo de situação fica muito difícil para uma figura como o Lira achar que está imune, que pode tudo, que nada vai lhe atingir. Daí atribuir ao governo essa operação, acho que vai a uma longa distância. A gente sabe que a Polícia Federal dispõe de uma autonomia de operação considerável, essa investigação já vinha em curso há bastante tempo, começa até com uma reportagem da Folha de São Paulo que aponta essa coisa aí da compra dos kits de robótica para, inclusive, escola em Alagoas que sequer tinha água encanada, e aí vai ter kit de robótica. Não tem, muitas vezes, luz elétrica, não tem internet, para que vai ter kit de robótica? E a gente sabe, né? Comprados todos numa empresa, de figuras ligadas politicamente ao Lira, ou seja, tudo produz uma situação que é, no mínimo, de desconforto para o Lira. Agora, o desfecho disso é incerto, porque, de um lado, pode levar a uma retaliação do Lira em relação ao governo, e aí a coisa se complica, de outro lado, pode, talvez, levar o Lira a baixar a bola. A gente está num momento de indefinição, né? Não sabemos se ele vai baixar a bola ou se ele vai querer cobrir a aposta. É a ver. Eu acho que essa conversa que ele teve com o Lula pode ter sido um momento de tentar, por isso que eu disse, alinhar as coisas, né? Para evitar que todos aí saiam perdedores dessa disputa. A gente está num momento aí... Bem, o Brasil, com esse desmonte institucional que vem com o impeachment, com o Temer, o Temer é um homem do centrão que come com talheres, né? E com o bolsonarismo, você teve a marginalidade de se apossar de inúmeros poderes, né? Nós estamos entrando agora realmente num momento agora de lavar as roupas sujas aí, né? A Lava Jato, depois a gente pode comentar aí, está indo para a criminalização, efetivamente. Os dados que estão aparecendo aí mostram uma suspeita grave de organização criminosa agindo aí. E o Lira agora, com as últimas descobertas sobre ele, como é que vai? Vai ficar impraticável assim? O sujeito com esse grau de acusações... Agora descobriram que a perua que levou o dinheiro servia a ele e tudo. Era o braço direito dele receber o dinheiro. O país vai ter a hipocrisia da RealPolitik de deixar um sujeito como esse chantageando. E, ao mesmo tempo, o centrão e as bancadas aí da bala, da bola, da... Eles teriam um substituto para garantir a manutenção da influência deles, mesmo sem o Lira. Agora, o Lira cometeu um pecado mortal, que é mostrar excesso de poder. Aliás, ontem foi interessante. Ontem eu entrevistei o Tony Vieira, o empresário lá de... Esse playboy lá de... Tony Garcia, Tony Garcia. Tony Garcia, Tony Garcia. Tony Vieira é... Que tem nome, ele é a verdade, de galã mexicano, né? É isso, é isso. É o cantor de Tônio Vieira, que é violeiro, que é violeiro. E ele conta, ele era muito ligado ao Eduardo Cunha, você vê como que era. Sobe com o Collor, Eduardo Cunha e tudo. E ele diz de troca de WhatsApp com o Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha estava indo para a Câmara para abrir o processo de impeachment. E ele alertava, Eduardo, não faça isso, faça um negócio colegiado aí, senão você vai virar alvo. Não adianta. A imprensa corporativa age pavilovianamente, é o ratinho pavilov. Então, por mais que seja anti-Lula daqui, tem alguns momentos que ela atua dentro da mesma direção. E esses momentos são quando há demonstração de excesso de poder de personagens políticos. Eu conto três. Três que foram vítimas disso, dois que foram vítimas disso, e um terceiro que vai ser agora. Embora não tenham nenhuma comparação entre eles. Sérgio Mota... O Sérgio Mota é capranosa, ele era a alma do PSDB. Era o cara que ia na frente, levando porrada e tudo. Mostrou excesso de poder, virou alvo. O Zé Dirceu, mesma coisa. Mostrou excesso de poder, virou alvo. Agora, o Ayrton Lira... Não é só excesso de... Ayrton Lira era o jogador da Caldense lá. Grande jogador, aliás, hein? Grande, grande. Foi no tempo auro da Caldense. Mas o Ayrton das Quantas aí... Ele não só mostrou excesso de poder... Arthur Lira. Você está confundindo Arthur Lira com Ayrton Lira. É o poderônimo da Caldense. Ele não só mostrou excesso de poder, gente. Ele é um chefe que faz parte das milícias políticas. Então, como que vai deixar? Como que vai deixar, depois de tudo que está aparecendo, a Polícia Federal atuando com independência? Porque se não tivesse independência a essa altura, já estava vendo contemporaneização. Então, eu tenho pressão. E agora, com esse negócio também do CNJ e do Supremo atuar em cima do TRF4, eu acho que nós estamos controlando os principais focos de ilegalidade desse poder ilegítimo que tomou conta do país nos últimos anos. Vai ser uma briga dura, mas, embora com abusos também contra os abusadores, estamos caminhando para uma reinstitucionalização do país. O Arthur Lira comprou briga em muitas frentes, não é, Nacif? Quer dizer, mas foi com o Supremo. Se fosse só com o Lula... Não, mas ele abriu a caixa de ferramentas, foi para cima de todo mundo e sofreu. Aliás, desengavetaram esse processo, não por menos. Data contra a Lagos. Outro dia até escrevi um artigo sobre o Arnonde Mello matando o cara. Mas uma prima minha, em Posta de Caldas, namorou um interno, que era o João Mello. O João Mello, até nem sei se está vivo ainda. E o João Mello era filho... Parente do Escola de Mello lá. Isso ainda está falando do ano de 60. E era filho de um deputado estadual. E ele contando que um dia está ele, a mãe e o pai andando numa rua. De repente, a mãe abriu a bolsinha, tirou um revólver e atirou num atirador que estava se preparando para atirar no pai. Ou seja, é uma política um pouco nervosa. Entendi, entendi. E vê quem saca primeiro. Algumas mensagens a gente já está recebendo. A Lurdinhas Menezes, bem feito para o Arthur Lira. Lembrar que ele não é rei, mas só um deputado presta a pagar pelos seus crimes que o acusam. A Célia Regina Carvalho, estou aguardando ansiosamente a saída desse camarada da presidência da Câmara. O Geraldo Hilarino, Lira parece não conhecer o inimigo. Lula vai jogar ele no buraco e ele não vai sair de lá. O Dalton, fora Lira, quer ser primeiro-ministro em país presidencialista. O Caso Aumenta pergunta se a gente acha que o Lira saiu mais fraco desses últimos dias. E o Fernando Lazaro pergunta se o futuro do Lira e do Deltan está nas mãos de Toffoli. Bem, por parte, eu acho que sim, mais fraco, tanto que essa reunião com o Lula. Lembrando que o Arthur Lira teve até agora, acho que essa é a quinta reunião que ele tem com o Lula. Foram duas ali pós-eleição, uma neste ano, duas neste ano, eu acho que essa é a quinta. Se não me engano aqui, se não me falo a memória, ele foi até o Palácio. Obviamente, é uma tentativa, como disse o Claudio Porto, de reassentar as coisas. Vamos ver se a gente zera alguma parte do jogo, recomeça e tenta adaptar aqui para que as coisas entrem. Lembrando que o governo tem uma agenda muito, muito extensa e muito, vamos dizer assim, grandiosa. hoje, por exemplo, deve ser lido ali o relatório da primeira fase da reforma tributária, que é um projeto importante para o governo. Há outras medidas que vêm pela frente, o governo está lançando uma série de medidas para tentar recuperar a economia e o Congresso é fundamental nesse processo. Agora, está na mão do Toffoli? O Toffoli é a parte do jogo, mas me parece, eu queria saber a opinião do Porto do Nacife, vocês acham que hoje o Supremo tende a confirmar essa transformação do Arthur Lira em réu, neste caso, que está sendo analisado, na verdade, já faz algum tempo? Olha, primeiro, só dizer o seguinte, eu não sei se ele sai mais fraco, é só uma questão de qual é o termo que a gente usa, mas mais vulnerável, certamente. Eu estou dizendo isso porque vai depender do que ocorreu hoje, inclusive. Se ele, de fato, se torna réu, a gente pode dizer que ele não só continua vulnerável, mas aí sim mais fraco, porque aí ele fica com uma espada pendendo sobre a sua cabeça. E aí tem que se moderar. Até por conta disso, eu acho que o Supremo tem uma certa tendência de torná-lo réu, sim, para botar um freio nesse cara. Não tenho certeza de que isso vai acontecer, a gente precisa esperar, foi tanto tempo que isso aconteceu. E veja, só voltou a pauta, não é nem por conta das últimas peripécias do Arthur Lira, mas é por conta de uma mudança no regimento interno do Supremo que extingue aquela possibilidade de pedido de vistas a perder de vista, que é o que a gente tinha antes. E aí, por conta disso, esse caso do Arthur Lira, ele voltaria à pauta de qualquer maneira. O que o Toffoli fez só foi adiantar há poucos dias essa coisa. Aí talvez haja um pouco de estratégia no sentido de sinalizar para ele, ó, meu filho, modere-se. Pode ser que haja esse sinal. Inclusive porque o Toffoli está tentando, depois de muita bobagem que fez, se reconciliar em alguma medida com o Lula. Não só aquela coisa asquerosa, né, de impedi-lo de ir ao velório do irmão, né, criar uma situação absurda, mas, enfim, uma série de posicionamentos estranhos, né, como... Vamos lembrar o... O golpe de 64... É, o golpe de 64 foi o movimento. Qual foi o caso genuíno? Agora me escapa aqui. Ele disse que tinha certeza que o genuíno era inocente, mas, mesmo assim, votou. Ah, então... A população do genuíno. Isso não se pode fazer, né? Eu queria colocar aí uma... Eu recebi uma mensagem aí, nem sei... Vem pela Lourdes, lá não sei quem foi. Deve ser algum amigo do Toffoli. Que é o seguinte, diz que quando ele votou pela prisão do genuíno, já estava a maioria formada no Supremo. Se já estava a maioria formada, digamos, aquele argumento dele, diz que ele votou para poder participar lá do tamanho da pena lá, faz sentido. Eu estava vendo, teve dois julgamentos contra genuíno. Um sobre organização de quadrilha e outro... Esse aí, todo mundo entrou. Todo mundo entrou. E um outro, que ele perdeu por 7x1. Então, aparentemente, digamos, esse argumento do Toffoli de que ele votou para poder participar da... A dosimetria. ...do tamanho da pena. Mas... Ou seja, pode ter sido estratégico. Pode ver se o voto dele teve alguma influência. Pelo que eu lembro daquele caso, não tem influência nenhuma na dosimetria. Não, não teve. Não teve. Agora, o caráter brasileiro... Brasileiro não, pelo amor de Deus. institucional das autoridades é demais. O Eugênio Aragão conta uma... Porque o genuíno montou, na época, um grupo de discussão de problemas brasileiros. Para ele se dava um projeto de país para o PT, que tem um belo projeto social e não tem projeto de país. E o Janot participava. E o genuíno já estava na fila do Mestre Salão. e o Janot comentou com ele num jantar que estavam o Janot, o genuíno e o Aragão. E o Janot parece que tinha bebido um pouco mais, estava muito emocionado, comovido. Falou, genuíno, se você ficar ameaçado, eu vou te oferecer minha casa, não sei aonde, para te abrigar, com os olhos e a voz embargada. Ele vira procurador-geral, a primeira medida dele é decretar a prisão do genuíno, sendo que o genuíno sabia que era inocente e tinha saído de uma baita operação complicada aqui em São Paulo. E o outro que eu estou vendo, a gente está levantando material para um documentário, eu estava vendo Joaquim Falcão, jurista dos Marinhos, em 2015, fazendo o maior elogio a Lava Jato. Quero ver ele repetir o artigo aqui. Ou seja, quando você cria a onda, e daí eu entro no Supremo, o Supremo não teve o menor pudor de mandar prender o mais influente senador da época, que era o Renan. em cima de uma delação totalmente frágil daquele outro senador lá, do Mato Grosso, o Delcídio. Delcídio Amaral. Que hoje é um advogado bem remunerado, né? É. E o... Agora, hoje, hoje eu não sei, porque de alguma forma também o Atulí já representa o mercado, representa os grandes patrocinadores dele no setrão. Porque a lógica do setrão, o que é? Você tem um sujeito que recebe toda a grana e reparte. O Temer cumpriu esse papel. O Temer nunca teve liderança, ascendência, foi um cara pagado desde os tempos do Coerce lá atrás. E lá era o Eduardo Cunha, que hoje é conselheiro do Atulíra, que fazia... Sim, qual a diferença, né? O Eduardo Cunha não tem a penetração nas relações que o Atulíra montou, até porque o Eduardo Cunha, vamos dizer assim, é um pouco mais do Lupin do que o Atulíra. O Atulíra, hoje, a grande força dele, além do orçamento secreto, é... Ele é o representante da fração do dinheiro que perdeu a eleição, que gostaria que o Bolsonaro ganhasse para continuar fazendo o que queria. terminar as privatizações, fazer todos os negócios possíveis, então, hoje, o sistema financeiro... E, assim, não são os ruralistas isso, os ruralistas também, mas não são os ruralistas. É a faria lima. É a faria lima. E, se eu não sei, quanto ao Genuíno, eu só queria dizer o seguinte, que se fosse um crime, a única condenação que o Genuíno poderia sofrer é por ingenuidade, porque o Genuíno realmente acreditou por um tempo que o Brasil tinha mudado. que dava para que a mídia tinha mudado, que as forças armadas tinham mudado, que o dinheiro tinha mudado. Mas é só isso, é o único pecado, se é que é um pecado que ele cometeu. As pessoas podem ter... Agora, Axelová apontaria a pontaria desse grupo, porque, com o Mensanão, eles miraram as três cabeças do PT, o Zé Disseu. O Zé Disseu, o Genuíno. E, a partir dali, o PT ficou um partido sem rumo, foi Falcão. O caso do Zé Disseu também é interessante, porque o Zé Disseu, como essa figura também, que é a mais simbólica e também que mais resistiu, ele tem tido muita dificuldade para rever seus processos na justiça. É possível que o Zé Disseu sobre... Será o Zé Disseu e o Sérgio Cabral? Todos os outros estão conseguindo avançar em reforma da sua sentença, pedindo revisão, mas, toda vez que chega na vez do Zé Disseu, as coisas param, não andam. É um pouco do que o Nacim falou da expressão... Tem uma pergunta aqui do GGN, do Ângelo Hartmann. Não seria esse o momento de mover o xadrez contra o Lira? Qual a razão do silêncio da bancada do PT com relação às investigações? O silêncio acho que vem da lógica de que gato escaldado tem medo de água fria, e quem experimentou a história do Eduardo Cunha não quer repetir o feito. E, como eu falei, o Lira está mais vulnerável, mas não quer dizer que ele está morto. E movimentar o xadrez nesse momento pode significar comprar uma briga que inviabiliza o governo. Não faz sentido para o PT entrar nesse pau. Deixa o barco correr por outro lado. Acho que é por isso que, inclusive, não estão entrando nisso. Oi, Nacife, desculpa, você ia falar e eu não te deixei falar. Eu ia concordar com você aí, ué, que foi só um comentarinho de concordância. Deixar com a Polícia Federal. Exato. É, e já é suficiente. Agora, a gente tem agora, a gente falou desses pilares, vamos passar para o segundo pilar, que é o Tony Garcia, essa figura que apareceu, agora reapareceu, ele que foi um instrumento lá atrás da Serviço da Lava Jato, conta, inclusive, de articulações com a mídia, como ele serviu a Lava Jato por meio de entrevistas, relatos em relação, por exemplo, à revista Veja, curiosamente, a mesma revista que trouxe a história de volta à tona, que se usou lá atrás do Tony Garcia para fazer o serviço sujo em nome da Lava Jato, que agora trouxe de novo a história à tona. Eu acho que agora, obviamente, o Tony Garcia, tanto quanto o Tacla Durand, tem que comprovar o que está falando, mostrar, ele disse que tem todas as provas, os vídeos, sugeriu até a criação de uma CPI para entregar esse material. É uma figura, vamos dizer assim, um tanto rocambolesca, mas tem tudo a ver, ele é um grande personagem, uma grande personagem de todo esse período rocambolesco da Lava Jato. Agora, Nacife, de qualquer forma, é um reforço, em grande medida, é um reforço ao que o Tacla Durand vinha denunciando sobre como a Lava Jato, na verdade, era um grande esquema político eleitoral e criminoso, no fim das contas. É criminoso, porque quando você pega esses depoimentos do Tony aí, eles vêm de 2005, em 2006. Ou seja, agora é interessante, todos esses abusos do Moro já ocorriam naquela época. O Moro, em 2013, o Supremo reconheceu a parcialidade dele. E, no entanto, virou... Eu não entendo o que aconteceu com o Paraná. Você pega o Gilson Dippe, que é um cara confiabilíssimo aí, foi um cara que criou aquelas varas especiais aí de combate ao colarinho branco, aí deu uma para o Moro. E, em 2010, ele participava de um seminário aqui, bancado pelo Departamento de Justiça, junto a delegados, procuradores, juízes do Brasil inteiro, para ensinar os métodos do Departamento de Justiça. E os dois principais palestrantes eram Gilson Dippe e Sérgio Moro. Ele indica o Sérgio Moro para a Rosa Weber no Mensalão. O Sérgio Moro, a Rosa Weber, aquele voto maluco dela, da convicção, é o Sérgio Moro que passa para ela. Agora, é impressionante como um cara limitado, abusivo. Eu lembro, na época que ele surgiu, os comentários que corriam aqui entre os procuradores, que nem conheciam, conheciam de orelhada. Não, ele é muito competente, é muito corajoso, muito... Mas que coisa, que coisa, como que a cegueira coletiva aí do país, isso é só o Freud lá para explicar essa maluquice, né? Uma cegueira coletiva, você pega a Brage, a Brage oferecendo todos os seus pesquisadores para a Lava Jato, acompanhando, os repórteres acompanhando a Lava Jato, vendo tortura que era praticada lá. o sócio do Palocci, tentando suicídio, outros... Aliás, tem um vídeo que corre aí do depoimento do Lula, que o Lula descreve com maestria tudo o que ocorria. Doutor, o senhor pega aí os delatores, aí sai reportagem nos jornais dizendo a vida mansa deles aí, morando em mansões, com grande parte do seu dinheiro preservado. Daí você vai na cadeia, tem lá o fulano de tal que não quis fazer delação, que está vendo a família angustiada e tudo. Vocês estão comprando eles. Mas realmente, olha, o termo, com todo o peso da palavra, é organização criminosa. Organização criminosa. Seja o motivo que for, provavelmente motivo político. Não só motivo político, é o motivo, é o fato de você se sentir poderoso. Eu tenho o poder de pegar o fulano de tal lá em cima, lá e colocar ele de joelho aqui. E daí juntou o pessoal com um ambiente de sadismo aí que eu nunca vi coisa igual. Aqueles diálogos lá, imagina, você tem o pai do Padilha, como é que chama lá o grande... Anivaldo. O Anivaldo, ele conta que estava sendo torturado lá por um delegado lá, de repente toca o telefone e daí fala para o delegado, é sua filha que está aqui. Daí o delegado vai lá, ô filhinho, o papai vai no aniversário com você, viu, pererê, pererê, pessoas normais, famílias normais. Põe lá e volta para a tortura. Eu vejo aquele Betiol, que era o procurador lá do Santa Catarina, que levou, endossou todas as arbitrariedades contra o reitor. Daí você tem uma foto dele lá no site do Ministério Público, atrás as fotos dos filhinhos. Imagina ele chegando em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, daí toma banho, põe seu roupão, vai com os filhinhos lá, janta, liga o Jornal Nacional, filhinho, vem ver a última do papai aqui, o reitor assassinado, olha, fui eu, fui eu. Rapaz! Meio Jack and Mike, né? Mas é o Nascido Bé, depois de tantas ditaduras no Brasil, principalmente em relação ao último, que o funcionalismo público, uma parte das corporações brasileiras sejam assim, me parece até normal, não é uma coisa que se mude tão rapidamente, esse tipo de ação, é só a gente ver como as polícias brasileiras investigam, não tem investigação, que basicamente tudo dá confissões à base de tortura, mas o que continua me espantando na CIF e cultura é o seguinte, a República de Curitiba poderia ter o seu projeto pessoal, seu projeto político eleitoral, eu quero saber só por que todo o resto das estruturas aceitaram isso, por que o STF cancelou isso, quer dizer, não me parece assim, ah, é o espírito do tempo? Pode ser, o clima do momento. Olha, eu estava com essa palavra, eu estava com essa expressão na cabeça, eu estava exatamente com essa expressão na cabeça, eu acho que tem um zeitgeist aí, é isso, ou seja, é um espírito do tempo, que aliás, eu diria, claro, ele foi sendo construído aos pouquinhos, mas ele ganha impulso na ressaca de junho de 2013, é bom sempre lembrar que o MPL pariu o MBL, e embora naquelas atividades ali, nas jornadas de junho, você tivesse inicialmente uma predominância de gente progressista, aquilo destampou uma coisa que foi um sentimento antipolítica fortíssimo, uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre, que não me foge a lembrança, é uma faixa que apareceu em algumas manifestações, uma grande faixa amarela em que estava escrito assim, meu partido é meu país, que logo depois virou uma camisa amarela escrito meu partido é o Brasil, que não à toa foi envergada muito frequentemente pelos filhos do Bolsonaro e por ele próprio. Veja, esse sentimento antipolítico ele é um pouco da esquerda à direita, ele não era uma coisa necessariamente de direita, mas quem navegou nisso foi a direita, e um dos elementos para isso foi esse sentimento antipolítico vir muito alimentado por uma ideia de que a política é inerentemente corrupta e que ela precisa ser combatida do a quem doer e o haja o que houver a que custo for por aqueles que seriam os puros e os puros seriam os corajosos, os heróis, como um juiz de Curitiba, que inclusive não à toa era muitas vezes representado nessas demonstrações, nessas manifestações, vestido super-homem, e não é à toa isso, ou seja, é um cara que vem como anjo exterminador para resolver todos os problemas do mundo. Isso foi criando uma onda que acabou colhendo todo mundo, pegou outras instâncias do judiciário, pegou setores importantes da imprensa, pegou as tribunais superiores que inclusive se sentiam constrangidos a se colocar contra aquilo. Na realidade, se colocar contra aquilo era meio que dizer olha, eu estou conestando a corrupção, então tinham que entrar na onda. Veja, entrar na onda não é uma coisa tão estranha, a gente vê isso em várias circunstâncias, a questão é que essa foi uma baita de uma onda com imensas consequências institucionais, porque colheu uma série de atores institucionais que entraram nessa mesma atuada e foram fazendo com que a Lava Jato ganhasse o corpo que levou. Agora, só se reverteu isso quando os efeitos mais nefastos dessa operação foram ficando evidentes até para aqueles que eram entusiastas dela, e claro, a pá de cal nesse processo foi a Vasa Jato, quando ficou evidente o que um monte de gente já sabia, mas que alguns relutavam em ver, que era o fato de que aquela era uma operação politicamente orientada, que tudo indicava haver conluio entre procurador e juiz, só que ali você tinha isso documentado, e ao estar documentado, houve gente que não teve mais como negar a realidade, e aí a onda refluiu, mas durante um bom tempo foi isso, e essa mesma onda antipolítica que a Lava Jato ajudou a alimentar, que nasce em junho de 2013 sem um lado ideológico muito definido, mas rapidamente vira uma onda de direita, lembrando que esse discurso estritamente focado na luta contra a corrupção é um típico discurso da direita no Brasil, basta pensar no udenismo, no janismo, em todas essas coisas, no Collor em 89, e a gente pode pegar aqui uma série de exemplos, ele culmina no Bolsonaro, culmina nessa tragédia, e não é à toa que mesmo depois de ser chutado do governo, o Sérgio Moro vai lá prestar assessoria ao Bolsonaro na eleição, inclusive nos debates, estando ali como um assessor dele, então é esse o nível da coisa, é aí que as pessoas confundem, e não, finalmente só para fechar, não é à toa que a gente viu agora com a cassação do mandato do Dalanhol, que quem estava ali perfilado ao lado dele para defender o seu mandato, para atacar as instituições, quem eram? Os bolsonaristas, todos eles, inclusive o pessoal do Partido Novo, que é o bolsonarismo que come com talheres, estavam ali também. Deixa eu só pegar uns pontos aí, do que você falou, eu acho que a primeira trinca na Lava Jato foi a prisão, foi aquela investida sobre o Temer, porque ali o Temer, eles atrapalharam todo um processo de negociatas que o Temer já tinha encaminhado, e se você ver na ocasião o que os jornais falam, o Estadão, é um absurdo, aquele diálogo gravado não significava nada, o Temer indica um representante, tem uma reunião, o Loures, tem uma reunião do representante com o cara da JBS num restaurante, ele sai com 500 mil reais numa bolsa, e não significa nada. Mas eu queria só lembrar uma coisa aqui do, inclusive fazendo uma autocrítica, lá atrás, quando o Daniel Dantas começa a montar todas aquelas suas maluquices, nós tínhamos três, três jornais aí que seguravam a peteca, a Carta Capital, o GGN, nem lembro se era GGN que chamavam na época ou ainda era dinheiro vivo, e o Paulo Henrique Amorim. Nós enfrentamos uma barra pesadíssima, pesadíssima, com ataques, colocaram aquele Thompson Flores lá para fingir que queria ser acionista para levar informação para o Daniel Dantas, uma barra, eu recebia telefonemas anônimos em casa, aquele negócio tudo. Daí aparece essa tia Graha, e essa tia Graha aparece com os métodos, por quê? Porque tinham sido criadas já aquelas varas especializadas, era o juiz Fausto de Santos aqui, o delegado lá, o... O que foi para o PCdoB depois? É, e tinha um procurador aqui que era... Esse procurador era uma coisa... Fugiu o nome dele agora. É o De Grandes aqui, o De Grandes. Aqui era o Rodrigo De Grandes. Ah, não, mas você está pensando em outro delegado. Procurador, não, esse era o procurador. Procurador, o que era o Cacá? Protógenes, o Cacá ajudou a gente aqui. E nós, eles entraram no meio de uma luta que a gente já vinha trazendo há tempos, então a gente defendeu aquele... E foram cometidos abusos. Mas daí você vê, a onda começou a virar naquele momento, e de repente o De Grandes, sabia que o Daniel, como é que chama? Aquele que era da Veja lá, que era o mensageiro do... Policarpo? Hã? De Policarpo? Não, 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 não. Aqui o colunista de... O Diogo. O amigo do Jorge Vidal lá. O Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi. Sabia que o Diogo Mainardi estava jogando para anular a operação. Sabia. De repente, eles montam todo o marketing em cima do Diogo Mainardi para ser... Copiando, inclusive, um filme espanhol que a gente divulgou na época. Você tinha uma guerra de teles. Olha a coincidência. E daí eles pegam um cronismo, um repórter qualquer lá e começam a dar dossiês para o repórter. O repórter ganha peso político e daí é utilizado na guerra, que fizeram com o Diogo Mainardi. De repente, esse De Grandes convida o Mainardi para dar uma palestra numa reunião social do Ministério Público. Eu não aguentei, rapaz. Daí eu pedi para conversar com ele lá. Já namorava procurador. Acho por isso que... Rapaz, eu vi um cara desse tamanho. Eu falei, vem cá, a gente está numa guerra aqui. Você sabe que esse rapaz está boicotando você. Você convida aqui. Não, mas foi só uma reunião social. Rapaz, a gente teve uma vez um debate no 11 de agosto. Eu estava na mesa com ele. Eu critiquei tanto o Ministério Público que ele ficou impassível lá. Eu arrumei uma encrenca lá porque... Mas o De Grandes ali já era o momento em que ele virou... Virou, escondeu, escondeu o documento da Suíça. Mas essa virada de 2013 até foi gozada. Eu estava viajando para Guaranese lá, guiando, eu trabalhando aqui no meu computador. De repente, eu pego um comentário do Arnaldo Jabô. 30 centavos é 30 centavos de merda e pereré, pereré. Falei com ela, quer apostar quanto que em poucos dias ele vai começar a apoiar os 30 centavos. Já estava claro que a direita... Eu só errei nos poucos dias, porque no dia seguinte ele pedia desculpa. Foi no dia seguinte. Só pegar também a capa da veja de um intervalo de semana, uma capa uma semana e a outra. Uma era o terrível, tal, que coisa horrorosa, tal. Outra é o Brasil, o gigante de espéter, alguma coisa. Para nós, a cegueira do PT é uma coisa... É. Eu saí naquele dia, no dia que deu aquele terremoto, eu fui até o Haddad, lá e falei, Haddad, esse pessoal é seu, esse pessoal aí é inicial, é pessoal progressista. Chama eles para conversar, abre as contas das empresas de ônibus, conversa e... Que, rapaz, nada, nada. E uma vez eu fui num evento na Câmara de Vereadores sobre desaparecidos e estavam velhos militantes querendo terminar logo o depoimento, precisando ir para a rua que querem tomar a rua da gente. Ou seja, eu tenho medo, pânico, que aparecessem novas lideranças que ou se libertassem do partido ou assumissem a liderança do partido. Rui Falcão, pô, eu estava numa... eu tinha um escritório que era do final da Paulista. Duas vezes nós tivemos que abrir os portões lá para os meninos pularem lá dentro porque a polícia vinha atrás para bater. E, no entanto, quando lá dentro do Gigiênico tinha uma pessoa ligada ao Rui e falou, não, isso aí não podemos apoiar, não podemos... Meu Deus do céu! lembrando agora, né, Nacife, que depois da onda de 2013 começou as prefeituras a adotarem tarifa zero. Tarifa zero. O Haddad podia ter aberto alguma discussão nesse momento sobre qualquer discussão sobre tarifa, sobre transporte. Esse é um ponto que tem que esclarecer porque o movimento é antigo. E era... Até um rapaz bom que faz... Esqueci agora o nome dele. Ele tinha aquela casa fora do eixo, tinha... O pessoal da... O Torturra, você está pensando? Isso! O banco Torturra. Tinha um outro que tinha... O Rosto Manchado que ele teve um debate capilé. Capilé, isso mesmo. Ele teve um debate na cultura com gente boa. Não era... Era gente boa do jornalismo aí. Falei, bom, você é petista e tudo. Ele falou, eu tenho a minha convicção, vocês têm a convicção de vocês. É da mistura das convicções que nasce a democracia. Falei, putz, que aula! Que aula, né? Então, eles tinham, eles tinham... Mas é gozado, né? A maneira como... Como foi invertendo aí. O sistema é de fato o Bolsonaro, embora deputado de sete mandatos é antissistema no sentido de que ele é antidemocracia e aí não dá pra ser pró-sistema sendo antidemocracia num sistema democrático. Desse ponto de vista tudo certo pro Bolsonaro. Mas que, enfim, teve depois no lava-jatismo quase que a sua continuidade lógica, demandando questões relacionadas ao transporte, depois abriu espaço pra demandas de outros tipos de serviço público de melhor qualidade, acabou desaguando naquela coisa não vai ter Copa, né? Contra os gastos feitos na Copa do Mundo, que tinha também o pessoal à esquerda que questionava isso, mas rapidamente foi encampado também por gente à direita. Foi virando uma michórdia em que o que sobrou no final não foi à esquerda, foi à direita. E tanto é assim que, a partir de um certo momento, a partir, sobretudo, de 2015, o que a gente começa a ter é a rua controlada pela direita e não mais pela esquerda. A esquerda some das ruas. Isso começa em 2013. Aí eu vi até um artigo do Marcos Nobre na Folha nesse final de semana e falou, não, mas não está olhando porque quem estava presente. O problema não é quem estava presente, o problema é o que aquilo desencadeou. E, como dizia o bom velhinho, o Karl Marx, os homens fazem história, mas não a fazem como querem. E quem começou lá atrás desembocando, melhor dizendo, deflagrando um processo de protesto por direito ao transporte, acabou abrindo espaço, acho que involuntariamente, sim, não se trata de responsabilizar as pessoas como se elas estivessem culpa disso, mas o processo histórico é esse, que acabou levando a essa emergência da direita que culmina na extrema direita. Por quê? Porque o grande sentimento presente ali era esse sentimento anti-instituições políticas, anti-partidos, anti-política como uma atividade legítima. Então, eu entendo que 2013 tem que ser entendido dessa maneira. E eu diria que, muito possivelmente, esse ciclo específico da antipolítica que culmina no bolsonarismo, ele talvez tenha se fechado, ou ele tenha, vamos dizer, o seu marco de fechamento, esse processo nunca é um corte seco, ali em 8 de janeiro. Ou seja, é uma década em que o ciclo começa em junho de 2013 e começa a se fechar, tem o seu fechamento deflagrado no 8 de janeiro na intentona bolsonarista. Porque daqui pra frente o jogo é outro e a gente vê que quem ganhou força, ironicamente, dessas ironias da história, não foi a antipolítica, foi a política mais tradicional e convencional que nós temos traduzida no centrão. São esses. São esses que estão dando as cartas hoje no país. Ou seja, aquilo desse ponto de vista deu em nada. E até quem, digamos, cresceu aí no campo da extrema-direita está sendo ultrapassado por esses caras. Talvez uma representação interessante disso seja a capitulação do Ricardo Salles na tentativa de disputar a Prefeitura de São Paulo quando ele mesmo diz o centrão ganhou. Exatamente, ele tem razão uma vez na vida, pelo menos. O centrão ganhou. Só pegar dois pontinhos que eu acho relevante aí. Esse movimento de passe livre já era mais antigo do que 2013, parece que tem alguns anos. Mas não dá para esquecer, a gente levantou de coisa que a partir de um certo momento você tem uma agência americana ligada ao Partido Democrata que passa a dar orientação para esse movimento. Qual é a raiz de tudo isso? É a campanha do Obama lá atrás, que você tinha, digamos, a direita entra pela primeira vez, provavelmente já usando algoritmos, mas já usando fake news, a Fox News, que era o grande perfil lá, publicava a notícia falsa e ela era distribuída pelos sistemas aí de redes sociais. E daí o Obama entra os militantes digitais aí defendendo o Obama. Defendendo o Obama. É interessante que o primeiro o primeiro ato do Obama presidente foi convidar para um almoço na Casa Branca o presidente da Apple, eu não lembro se do Google, do Facebook, parece, para mostrar que era um novo tempo que vinha por aí. Então, a partir daí, você tem os bilionários americanos descobrem duas maneiras de atuar em países emergentes para facilitar, digamos, a ampliação do neoliberalismo lá. E os primeiros que vêm para cá são justamente aqueles ligados, os supostos mais civilizados ligados ao Partido Democrata. Então, quando você pega que vem para a rua e outros, são esses, são esses que fazem. O próprio, como é que chama, esse que é o... O cara do leste europeu aí, que é um dos milionários aí, que banca aqui. Os Soros. Os Soros. Os Soros, ele banca, ele banca movimentos por aqui. E é interessante que quando você pega a Ucrânia em 2014, é igualzinho. A tal da primavera rosa, é igualzinho aqui. Ah, a Revolução mais assim, sim. É igualzinho. Tiram lá o presidente que era pró-Rússia lá, colocam um título lá, que nem o Michel Temer aqui. Então, digamos, naquele início, dedução, obviamente, você tem, digamos, esses caras entrando, daí começa a destruir a democracia e tudo em volta, daí abre espaço para a outra direita com seus algoritmos e tudo, e daí, num certo momento, eles se dão conta do monstro que criaram. É interessante isso, porque eles bancam aqui, se você for pegar sites e blogs bancados por essas ONGs, bancadas por esses milionários, eles fazem, eles já sabem dos problemas trazidos pelo ultraliberalismo, miséria, violência, isso é o todo. Mas eles colocam esses, bancam esses sites, que fazem ótimas reportagens até, mas denunciando os efeitos. Então, eles vão lá, denunciam o massacre para a Índia, negociam o genocídio aqui, ali, mas não vão para as causas, passam ao lado das causas, fica um negócio totalmente despolitizado, sem discutir a questão da concentração de renda, a questão de modelo econômico. E um outro ponto relevante é que a primeira grande batalha foi a Copa do Mundo. Copa do Mundo. E na Copa do Mundo foi a primeira grande discussão de rede pública sobre os gastos e tudo. a Dilma tinha uma quinta coluna lá, que foi o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, claramente, já estava jogando contra a Dilma lá, contra a Dilma. É interessante, porque foi... a Copa do Mundo foi muito bem organizada. Você teve aqueles fóruns lá de secretários de segurança, de secretários de saúde, e as capitais que tinha jogo lá, e que houve um... é muito boa a organização. E, quando você pegava o Aldo Rebelo, ele deu uma entrevista para a Roda Viva aqui, que foi dúbia, dúbia, dúbia. E, na época, descobri que a Copa do Mundo estava sendo bem organizada por conta da minha companheira, que era do Ministério Público. E o Ministério Público participava de diversos grupos para discutir a questão da segurança dos estádios e tudo. Você tinha aquele centro de segurança que foi montado interligando todas as secretarias de segurança. Eu falei, ah, vou fazer uma entrevista. Eu estava na TV Brasil. Convidei... A produção convidou o Aldo Rebelo. Não posso, não tenho agenda. É um babaca. O tempo que eu estava na Folha aqui, toda vez que eu vim em São Paulo, não fazia madrugar para tomar café com ele lá. Eu peço para indicar um assessor. Não temos ninguém disponível. Era evidente o boicote. Eu conversei com a Tereza Campello, ela deu uma dura lá e veio o Luiz Fernando, que era o secretário executivo do Ministério dos Esportes. E deu um banho, deu um banho. Quem assistiu o programa tinha certeza que do campo para fora ia ser bem organizada. Mas daí já estava, já estava tudo virando, efetivamente. Os tempos já eram sombrios. Parece que o tubo me derrubou. O Cláudio, e agora? Como é que fica? Você fala do Centrão dominando a direita, mas você tem o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar Centrão também? Olha, acho que o Bolsonaro não tem como ser Centrão, Nacife. Ele tem um outro estilo. Ele, na verdade, até andou falando, eu sou o Centrão, mas quando você pensa na trajetória dele, ele é outra coisa. Ele não é o cara que se nutriu do mesmo tipo de coisa que o Centrão se nutria, que era apoiar governo em troca de liberação de verba e tudo mais. Consigo até imaginar talvez o Flávio um dia embarcando nessa, mas o Bolsonaro mesmo, ele sempre se fabricou a partir da condição de ser um extremista, um político ultra-radical, um extremista de direita com esse discurso ultrajante. Isso que o tornou folclórico, mesmo ele sendo, Nacife durante tanto tempo, um deputado completamente secundário, um marginal. Marginal dentro da Câmara. Não outsider, porque com sete mandatos toda filharada na política, não dá para dizer que o cara exatamente é outsider. Marginal com certeza. Nunca teve cargo na mesa diretora, nunca foi líder da bancada, nunca presidiu comissão nenhuma daquelas comissões permanentes, nunca relatou projeto importante, disputou três vezes a presidência da Câmara, só teve no máximo, na melhor performance dele, 1% dos votos. Teve uma lá que nem o filho votou nele porque foi passear. Ou seja, o Bolsonaro sempre foi esse político marginal. Acho que, para ser centrão, você tem que estar mais entrosado com esse pessoal que compõe o centrão e fazer o jogo de grupo. E o Bolsonaro nunca foi um cara de jogo de grupo. Ele é um indivíduo que age muito isolado, muito do jogo do eu sozinho. Então, sinceramente, não consigo ver o Bolsonaro como sendo centrão raiz. Outra coisa é, ele pertenceu a partidos que integravam o chamado centrão. Isso é outra história. O PP, o PFL, não dá do momento. Embora o PFL sempre tenha sido também um caso um pouco diferente, porque é bom lembrar que o PFL fez oposição aos governos petistas. Ele ficou na oposição, não aderiu. E os partidos centrão normalmente aderem. O Bolsonaro estava no PP, chegou a passar pelo PTB, outro partido que tinha essa característica, está no PL, que é um partido que também foi um partido de adesão. mas agora o jogo é um pouco diferente. O PL tem esse núcleo extremista ali dentro, embora alguns acham que estão loucos para voltar para a velha política do centrão do PL. Se não fizeram isso ainda é porque não tiveram a oportunidade de fazê-lo, mas provavelmente é o que estão desejando. Agora, o Bolsonaro só existe como figura política sendo essa persona que ele encarga. Vociferando, fazendo declarações absurdas, sendo o mito. Por que ele é o mito? Ele não é o mito porque ele é um deputado centrão. Ele é o mito porque ele é um completo maluco, porque ele é um indivíduo que diz coisas que ninguém tem coragem de dizer, porque ele é um desajustado. E aí consegue ser o mito, efetivamente. Coto, outro dia eu estava ouvindo uma provocação do Gabi, era bem interessante aí. Ele disse o seguinte, você tinha antes o financiamento privado, então os deputados prestavam conta aos seus financiadores. daí muda para financiamento público. E daí passa a jorrar um caminhão de dinheiro público, seja nos fundos partidários, seja nas emendas. E a partir daí, ele fala, a Câmara, principalmente, passa a atuar como uma corporação, como se fosse um sindicato. E é essa, todos com interesse em comum aí nas emendas e tudo, e isso que dá, digamos, essa coesão que leva à liderança do Arthur Lira. o que você acha desse raciocínio dele? Não, eu acho que isso faz sentido. Agora, cá entre nós, isso não é tão novo, né? Isso é um pouco mais antigo. Acho que a grande novidade está no seguinte, está no fato de que antes os líderes partidários tinham maior capacidade de coordenar suas bancadas, né? Eles tinham ali formas de incentivar o comportamento dos seus membros para que eles obedecessem à linha partidária. Então, punha na comissão, tirava da comissão, dava ao indivíduo uma certa prerrogativa dentro da bancada, e depois isso foi se perdendo. Por quê? Porque a partir do momento que a própria presidência da casa controla o orçamento, tem ali o controle sobre aquilo que é fundamental para os parlamentares, que são as emendas do ponto de vista da sua execução. Tem o orçamento secreto, que mesmo o revisto pelo Supremo continua aí de uma forma um tanto quanto velada. Você empodera o presidente da casa e quem passa a coordenar a atividade, a atuação dos parlamentares não é mais o líder do partido, é o presidente da casa. Isso, inclusive, aumenta completamente a incerteza sobre como vai ser o processo legislativo. Você não sabe direito como os partidos vão votar, se eles vão estar disciplinados, se não vão estar disciplinados. Isso centraliza no presidente da Câmara o poder. E veja, ainda numa situação que, para piorar, faz com que o executivo tenha perdido também o próprio instrumento que ele tinha de coordenar essas bancadas, liberando emenda. Agora não libera, a emenda é impositiva, ele tem que fazer. Tem ainda um pouco nessa versão, digamos, mitigada do orçamento secreto, algum controle, mas quem está realmente na pilotagem disso é o presidente da Câmara. Então, eu acho que essa é a novidade agora. Ele já tinha antes o quê? Tinha um grande poder de agenda, de pautar as coisas, era fundamental para o governo ter uma boa relação com o presidente da Câmara, ter, se fosse possível, inclusive, preferencialmente um aliado para evitar pautas bomba, como aquelas que o Cunha lá atrás fez, evitar a instauração de processo de impeachment, mas, enfim, eu acho que essa é a novidade. A gente está com um presidencialismo de coalizão muito diferente, em que a coalizão se tornou mais difícil de ser gerida, é meio pastorear gatos hoje, e o único cara que consegue pastorear minimamente os gatos hoje não é mais o líder partidário do presidente da República, não obstante, ele tenha que participar do processo, então, essa ausência do Lula, com uma agenda internacional muito pesada, sem participar do processo de negociação, isso pesou, mas quem tem conseguido pastorear minimamente esses gatos tem sido o presidente da Câmara. É isso. Bom, estamos chegando ao final aqui, o Sérgio acho que caiu, eu acho que a direita tomou conta de Portugal já. É, cortou o sinal de internet do Sérgio lá em Portugal, na Terrenha. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final, então, queria agradecer a vocês, cortou um abraço aí, Cacá, um abraço, até a próxima aí. Um abraço, Nacifo, um abraço aí para todo mundo e que o Sérgio nos escute depois. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa.